E esse é meu look de hoje, gente, passando pra desejar uma ótima segunda-feira pra todas vocês, eu estou indo ali agora, aí eu não quis colocar botinha não, porque parece que vai chover, olha o tempo como que tá, ó, ó, tá vendo isso branco aí, tudo é as nuvens, as nuvens, em algum lugar já choveu, né, aí eu coloquei esse tênis, porém, esse tênis também nem as botas e nem esse tênis pode molhar, mas, como eu vou ali perto, eu vou levando sombrinha, se eu ver que vai molhar, que vai chover, eu entro pra dentro de algum estabelecimento, né, então, como está bem friozinho, eu coloquei esse vestido, ó, coloquei esse vestido, um tênis que eu vou andando, porque a passagem aqui encareceu, 4,50, pra ficar 5 minutos dentro do ônibus, porque lá onde eu vou, de ônibus é 5 minutos, a pé é 15 minutos, mais ou menos, de 15 a 20 minutos. Aí eu coloquei esse vestido bem quentinho, ó, bem bonitinho, e vou levando esse casacão aqui, ó, que o cardigan que fala, né, sei lá, como é que fala, aí eu visto por cima, se esfriar, vou levando, vou levando sombrinha, isso aqui tudo é que eu tirei de dentro do guarda-roupa pra poder puxar o... o coisa, o vestido. Então, gente, é... já são mais de nove horas e eu precisava já estalar. Ó, o meu cabelo tá bonito, tá, gente? Meu cabelo fica ótimo quando lava, meu cabelo fica ótimo quando lava e quando seca fica melhor ainda. Então, gente, ótima segunda-feira pra todos vocês. Gostaram do meu vestido, gente? Esse vestidinho é um vestido que a gente pode usar no inverno e no verão, mas ele é mais pra inverno, que ele é bem, assim, é um pano bem gostosinho, bem quentinho, não é aquele... Mas também não é um pano que você vai usar, só ele vai cobrir o seu frio, sabe como é que é? Sempre tem que ter um casaco por cima. Eu vou sofrir muito dele com casacos por cima, blazers. Ótimo dia pra vocês. Gente, veja os vídeos antes que eu estou precisando de dinheiro pra acabar o meu tratamento. Então, o meu tratamento, gente, de dente, só a cirurgia que eu vou fazer aqui vai 600 reais, somente ela. Aí o resto, né, te conto. Então, gente, veja os vídeos pra me ajudar, veja os vídeos, deixa o joinha, compartilha, né? Veja aí os anúncios, que os anúncios aqui ajudam, né? Então, é isso.